A ex-nadadora Joana Maranhão está grávida e, neste domingo 3, realizou o tradicional Chá Revelação, que é um evento em que o ó-sexo do bebê é revelado aos pais e familiares. Mas ela não se contentou com os chás que usam cores como azul e rosa no resultado e inovou na abordagem. Em um vídeo publicado no Twitter, ela aparece ao lado do marido, o judoca Luciano Correa, e avisa que quis criar algo que não fosse esse negócio de rosa e azul, e que teve a ideia de usar a profissão dos pais do bebê. Caso for do sexo feminino, terá referência às piscinas e, do masculino, ao tatame. Arco-íris mulher grávida, pele bronzeada, bebezinho arco-íris da mamãe, pic.twitter.com.br F6FK5RDG, Joana Maranhão, arroba Jujo com um 987, 3 de março de 2019. No mesmo vídeo, a ex-nadadora relembrou, emocionada, que teve um aborto espontâneo em junho de 2018. Eu vou ao banheiro e fico olhando toda hora o meu xixi, fico esperando ver sangue. Como nada nunca foi fácil na minha vida, a maternidade já não é também não será para mim, disse. Em seguida, o casal abre a caixa, surpresa. Dela, saem bexigas com desenhos de arco-íris e, em seguida, um mini kimono que revela o sexo do bebê, masculino. E Caetano vem aí, vem filho, escreveu Maranhão no Twitter. Caetano vem aí, vem, filho, arco-íris, mulher grávida, pele bronzeada, pic.twitter.com.br CJC4GJTQNW, Joana Maranhão, arroba Jujo com um 987, 3 de março de 2019. O arco-íris foi o tema da festa da ex-nadadora. Mas não apenas por não querer-se a ter as cores tradicionalmente usadas para designar sexo ou gênero. O termo, arco-íris, é usado para designar a gravidez que vem após um aborto espontâneo e faz alusão à aparição do fenómeno depois de uma tempestade. Maranhão precisou explicar isso a alguns seguidores que acusaram a nadadora de estar, estimulando o moleque a ser veado antes de nascer. Ela respondeu explicando o conceito e disse que, seu filho pode amar quem quiser, não, idiota. Eu perdi meu primeiro bebê e o que vem em seguida é chamado bebê arco-íris. O bolo é em referência às cores do arco-íris, e meu filho pode amar quem ele quiser. Zero preconceitos por aqui, babaca. Https.com.br Joana Maranhão Arroba Jujo Com um 987 3 de março de 2019 Os chás revelações se tornaram uma febre não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ele consiste em reunir amigos e familiares, para revelar de maneira incomum qual será o sexo e gênero do bebê. Ao mesmo tempo que foi popularizada, a prática também é criticada por reforçar estereótipos de gênero, no caso de Joana Maranhão, as cores que comumente são usadas para designar sexo e gênero dos bebês foi substituída por um mini-químio, fazendo referência à profissão do pai, que é judoca. E uma toquinha de natação, fazendo referência à profissão da mãe, que é nadadora, seu nome já virou lei. Joana Maranhão se define como desconstrução ambulante, em seu perfil do Twitter, onde também se posiciona a favor dos direitos humanos, das causas feministas e LGBT. Em fevereiro de 2008, ela revelou que havia sido molestada sexualmente aos 9 anos de idade pelo seu então treinador e, no ano seguinte o Senado aprovou uma lei com seu nome, que altera o Código Penal. A lei estabelece que a prescrição de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes deve ser contada a partir da data em que a vítima completar 18 anos. Legenda por Sônia Ruberti